Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Tchau caíssime Buongiorno, buongiorno e buona sera Brasil Tudo bem, tudo bem com voi, tudo bem Adesso comencemos o jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim Ai 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 Resumindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite Por assim, deixe-me apresentar, eu sou André Amorim A partir de agora, bom, falei um pouquinho de italiano Jornal André Amorim, edição 2.127 De hoje, sábado 20 de outubro de 2012 Vamos ao chefe Uso só para quem tem eficiência Reposição hormonal é proibida Seis cidades do Grande Rio vão ganhar reforço policial Clima de final de copa Você vai saber a respeito do final de Avenida Brasil Na sessão de mulher, Juliana Alves, nova rainha da Tijuca Detalhes na coluna do Léo Dias Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site O fuxico de capa de um dia Ah, um detalhe muito importantíssimo É, horário de verão Adiante o relógio em uma hora Na madrugada de meia-noite Ou melhor, na madrugada de meia-noite é ótimo A meia-noite de Hoje, sábado, para amanhã, domingo Ok, gente? É Se você quiser fazer logo antes Para se adaptar ao horário de verão Ótimo, né? Adiantar o relógio Eu faço isso, né? Eu adianto o relógio logo Entendeu? Antes da meia-noite, inclusive Beleza Faltam 20 para as 4 Que não, porque eu estou gravando agora É sábado, de madrugada É isso aí Juliana Alves, meu nome é com a minha sede Aproveitando é que eu vou dormir de madrugada É isso aí Juliana Alves Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Piadinha Piadinha Quantos anos Quantos anos E eu disse que ele morreu? E eu disse que ele morreu? Oh, sinto muito E quantos anos ele tem? 103 E anda na bicicleta até hoje? Fico feliz em saber Fico feliz em saber E teu bisavô Morreu de que? E eu disse que ele tinha morrido? Ele está com 124 E vai casar na semana que vem? Não, agora já é demais Diz o médico revoltado Por que um homem de 124 ia querer casar? E eu disse que ele queria se casar? Queria nada Foi obrigado por que ele engravidou a moça As notícias, por favor Ih, gurizada E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Confirmando Que o horário de verão Começa na madrugada de De hoje para amanhã Tá ok? Adiante o relógio em uma hora A meia noite Bom Se quiser adiantar Antes Vale a pena Para amanhã se adaptar Ao horário de verão Logo, logo, né? Ou para hoje Se adaptar ao horário de verão Que vai começar amanhã Ok? Detalhes na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Mas vamos lá Vamos A notícia mais quente do dia Agora Uso só para quem tem deficiência Reposição hormonal É proibida O Conselho Federal de Medicina Ameaça caçar Licença de médico Que receita o uso de hormônios Como forma de retardar O envelhecimento Detalhes na página 28 do dia Na página 15 Na sessão Economia A Faetec tem 9.317 vagas Em cursos gratuitos Veja como se inscrever Na página 3 do dia Clima de final de Copa Adriana Esteves Assistiu Em Churrascaria na Barra Com o time de Avenida Brasil Em campo E Carminha no ataque O Brasil parou ontem Como em final de Copa Para assistir ao último capítulo Da novela No Rio Com trânsito livre Os bairros lotaram Adriana Esteves Viu com o elenco Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Linha 4 do metrô Abre canteiros Em praças do Leblon Na segunda-feira Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Homem casado É preso Foi enterrar Amante viva No interior do Rio Ô meu pai Quanta atrocidade Seis cidades do Grande Rio Vão ganhar reforço policial Cabral anuncia concurso Para 7 mil PMs No jacarzinho Homens do BOP Se reúnem com moradores E negam toque de recolher Ali vem E por falar em Juliana Alves Juliana Alves Que colira Na sessão de mulher Juliana Alves Nova rainha da Tijuca Bande obriga Adriane Galisteu a trabalhar no carnaval E põe fim a disputa por posto Que fica com a atriz Detalhes na página 42 Na coluna de Léo Dias Nas páginas 32 e 33 No caderno de mulher No estilo Livro com que roupa Dá dicas Para não pagar mico Uia E agora As notícias do site O Fuxico A Avenida Brasil Termina batendo recorde Com média de 51 pontos Segundo a pré-vê do Ibope Os últimos momentos da novela Renderam picos de 53 pontos Com 71% de participação A urgência Nesta sexta-feira A Avenida Brasil Exibiu seu último capítulo Com todos os desfechos Da trama E a surpreendente Transformação de Carminha Adriane Seus Que deixou de ser A meia gera azeda Para atacar de heroína E salvar Nina Débora Falabella E Tufão Moílo Benício Das garras do implacável Serginho Santiago quer dizer Juca de Oliveira Para a surpresa de todos As arqui-inimigas Acabaram acertando os ponteiros E convivendo em harmonia Com direita netinho E tudo mais O capítulo foi ao ar Das nove e onze da noite Às dez e cinquenta e cinco da noite E gravou média de cinquenta e um pontos Vários picos De cinquenta e três E setenta e um por cento de share Participação no total De televisões ligadas Os dados são Da feição prévia do Ibope Feita na Grande São Paulo Cada ponto equivale A sessenta mil domicílios Na Grande São Paulo Na mesma faixa de horário O SBT ficou em segundo Com míseros seis pontos E a Record em terceiro Com míseros dois pontos Em quarto Band Cultura e Rede TV Com míseros um ponto Compare os índices das novelas anteriores Fim Estampa Quarenta e sete Pico de quarenta e oito Insensato Coração Média quarenta e sete Pico de cinquenta Passione Média cinquenta e dois Pico de cinquenta e sete Viver a Vida Média de quarenta e sete Pico de cinquenta e dois Caminho das Índias Média de cinquenta e cinco Pico de cinquenta e nove A favorita Média de cinquenta Pico de cinquenta e três E duas caras Média de quarenta e sete E pico de cinquenta e um pontos Estes são os índices consolidados Veja abaixo A audiência detalhada do capítulo Às nove e dezoito Para a surpresa dos dois A danada Carminha Defendeu Tufão e Nina Atirando no capanga Em seu pai Santiago Ela não matou o pai Apenas atirou em sua perna Para imobilizá-lo A malvada desistiu de fugir Preferindo se entregar E pagar por seus crimes Depois disso Ela entregou a arma para Nina E pediu para que atirasse nela Acabando assim com sua sede de vingança Por telefone Nina Avisou Jorginho Que o sequestro acabou Graças a Megera Quase seis pontos Nove e três Ainda no aeroporto Tufão aconselhou Com Carminha fugir Mas ela preferiu Se entregar para a polícia Mais que isso Ela disse ao ex-marido Que o amou E ele a fez feliz Antes de ser presa Carminha desejou Que Jorginho e Nina Seguissem suas vidas Juntos e felizes Cinquenta pontos Nove e vinte e sete Delegacia Dias do depoimento E sobre a morte de Max Marcelo Novaes Todos os suspeitos Estavam presentes E ouviu um delegado Dizer que seria preciso Confrontar os depoimentos Pois a polícia Chegou a conclusão De que Lucinda Vera Rose Não era a culpada Carminha chegou E antes que todos Começassem a falar Se entregou pelo crime Fim do primeiro bloco Cinquenta e um pontos Quem matou Max Às vinte para as dez da noite O segundo bloco Seguiu com todos os suspeitos Contando suas versões Da noite do crime Ivana Letícia Isnar Foi quem deu a cunhada Na cabeça E Max Janaína Lucinda deixou a penitenciária E foi recebida por Nino Jorginho Picolé João Fernandes Betânia Vinha com o parado Antes de ir para casa Ela fez questão De conversar com Carminha Fim do terceiro bloco Cinquenta e dois pontos Nove e cinquenta e cinco da noite Na cadeia Lucinda e Carminha Acertaram os ponteiros E a mãe do lixão Garantiu que estaria esperando por ela Quando ela sair da prisão Após três anos O encontro terminou Com um abraço emocionado Cinquenta e um pontos Às dez da noite Finalmente Nino e Jorginho Embarcaram para a esperada Lula de Mel O chato do Jimmy Felipe e a Bibi Não conseguiu cativar suas mulheres Exibiu ir para a cama Com as três Verônica Débora Bloch Alexia Carolina Ferraz E Noemi Camila Morgado Se recusaram Abandonaram um tontão E voltaram para o Divino de Ivan Em busca de Cadinho Alexandre Borges Fim do quarto bloco Cinquenta e dois pontos Dez e doze Cadinho acertou os ponteiros Com as suas três mulheres O casamento aconteceu Na sede do Divino Futebol Clube Diógenes Otávio Augusto Arrastou as asas Para apilar Dez e faria Que pegou o buquê Cinquenta e três pontos Dez e dezenove Três anos se passaram E o clima na mansão Divino Seguiu igual Todos unidos Todos brigando Nino e Jorginho Chegaram com a notícia De que Tufão ganha um neto Carminha deixou a prisão E Lucinda Estava na porta Esperando por ela Azeda como sempre Mas de bem com a mãe do lixo As duas seguiram para o lixão Onde a esmejera Resolveu ficar de vez Fim do quinto bloco Cinquenta e três pontos Dez e trinta e sete Outra passagem de tempo E um ano depois O Lenca Fabiola Nascimento Descobriu o segredo De Adalto Juliano Cavarré Ele chupava a chupeta Fim do sexto bloco Cinquenta e um pontos Cinco para as onze Nino e Jorginho Levaram um Tufãozinho No lixão Para Carminha conhecer Emocionada Ela pegou o neto No colo E o acariciou A família unida Almoçou no lixão No risoto Feito pela ex Mais gera Nino e Carminha Se perdoaram Se abraçaram Depois disso Rolou até um cafezinho De coador Passado por Carminha Com Nino Enxugando a louça Do almoço Ivana e Sila Se acertaram E ela continuou falando Como criancinha Ao lado do seu amor Família Tufão Unida como sempre Adalto Superou o trauma Voltou para o campo E fez seu grande gol E o Divino Futebol Clube Finalmente foi campeão A última cena Mostrou Carminha e Nina Caminhando pelo lixão Com Tufãozinho No colo E Jorginho Ao lado Congela Fim da novela Cinquenta e três pontos O final de Nino e Carminha Avenida Brasil Mostrou histórias de vingança De tramas do passado Acertos de contas Relacionamentos Entre um homem E três mulheres Cadinho e suas três esposas Peguete naia chuteira Além do lado do leve E alegre do subúrdo Caioca Com festivo Bairro do Divino Os bairros de charme Que viraram febre em todo o país Com ritmo cuduro As amizades verdadeiras E até o arrependimento de elas Muito obrigado Pelo acompanhamento E pela audiência Esta foi a última notícia Muito obrigado E até amanhã Com mais Jornal André Moinho Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Fui Viva Jh Transformado Transformado E aí